Olá, crianças! Tudo bem? A tia está com saudades de cada um de vocês. Hoje eu vou estar contando história para as crianças maiores, as crianças de 8 a 12 anos. A turminha da sala da tia Isabelle, tia Cris e tia Micaela, e também do tio Hudson, da tia Sandra e da tia Sueli, tá bom? Então a nossa história de hoje vai ser sobre o sétimo mandamento. Só que antes da gente começar a falar sobre a lição, nós vamos primeiro orar. Vamos falar com Deus. Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós a todo instante. Obrigado, porque mesmo estando longe, nós podemos ter as nossas lições da Escola Dominical todos juntinhos. Obrigado, Senhor, porque Tu és bom e o Senhor cuida de nós. Abençoa nossa lição. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, então? A nossa lição de hoje vai falar sobre o sétimo mandamento. E o sétimo mandamento, ele tem o nome de uma palavra meio complicada, uma palavra que parece difícil, mas não é. Diz assim, não adulterarás. O que é não adulterar? Mas tio, eu não sou nem casado, mas serve para todos nós essa lição. Ele diz assim, que nós não devemos adulterar. O que é adulterar? Adulterar é não ser honesto, não ser fiel. Então, quando ele diz, não adulterarás, ele está dizendo, quer dizer, que nós precisamos ser fiéis e honestos. Então, nós precisamos ser fiéis e honestos. O que é ser fiel? O que é ser honesto? Ser fiel e honesto é aquela pessoa que fala a verdade, é aquele casal que um ama o outro de verdade, que um não fica olhando para outra mulher, para outro homem e dizendo, ah, você não vale nada, eu queria ter aquele. Não. A Bíblia nos ensina que Deus criou o homem e a mulher. Deus criou Adão, o primeiro homem. E a Bíblia nos ensina também que Deus criou Eva. E quando Deus criou Adão, a primeira coisa que Deus disse quando ele viu Adão foi, não é bom que o homem esteja só. Deus olhou e viu que faltava alguma coisa para Adão. Os animais, cada um tinha a sua fêmea, mas Adão estava sozinho. E Deus sabia que não eram só os animais que precisavam de acompanhante. Ele viu que Adão também precisava. E aí, então, Deus, da costela de Adão, de um pedacinho de Adão, de um osso, ele fez Eva, a sua companheira. Então, Deus fez Adão e Eva, homem e mulher. Deus fez homem, Deus fez mulher. E Deus juntou os dois, para que eles tivessem filhos. E Deus disse que eles deveriam ser fiéis. Isto é não adulterar. É ser fiel um ao outro. É Adão ser fiel a Eva. É Eva ser fiel a Adão. E estarem sempre felizes de estarem junto. Mas também não adulterar é a gente viver de uma forma de fidelidade, de lealdade, de ser verdadeiro para com o nosso Deus. Para que a gente não adultere as ordens que Deus nos deu. Para que a gente não adultere a palavra de Deus. Quando ele diz não adulterará, não é só entre homem e mulher. É também entre o nosso relacionamento e Deus. Nós precisamos ser fiéis a Deus. Precisamos ser leais. Precisamos ser verdadeiros. Deus criou Adão e Ele criou Eva. Para que eles estivessem sempre juntinhos. Deus criou homem, Deus criou mulher. E pediu, pediu não, Deus ordenou que eles se unissem e que eles tivessem filhos. Adão e Eva tinham uma vida maravilhosa. Porque eles viviam no jardim que Deus construiu para eles. Eles viviam num lugar lindo, um lugar maravilhoso. E podem dizer assim, ah, mas então era fácil ser fiel. Também não existia outra mulher nem outro homem. Por isso eles tinham que ser fiéis. Mas acontecem que eles foram fiéis um ao outro, mas não foram fiéis a Deus. Adão e Eva desobedeceram a ordem de Deus. Deus disse a eles que eles não podiam comer da árvore que estava no centro do jardim. Daquela árvore eles não podiam comer e nem mesmo tocar nela. Eles podiam comer tudo, tinha muitas outras árvores. Tinha muitos frutos que eles poderiam comer. Mas aquele não. E Adão e Eva não foram fiéis a Deus. E eles então desobedeceram. E por isso eles adulteraram a ordem que Deus havia dado. Deus disse para eles que eles tinham que ser obedientes. Deus ensinou que eles precisavam ser fiéis. Não adulterar é ser fiel. Não adulterar é igual a ser fiel. Eu preciso ser fiel ao meu esposo. Eu preciso ser fiel às leis do país. Eu preciso ser fiel ao meu Deus em primeiro lugar. E assim eu vou estar seguindo o que Deus mandou. Quando ele diz, não adulterarás, não sejam infiéis. Aí a gente vai assistir aquele filme legal que está passando. E a gente vê o que no filme? O homem sai com outra mulher. A mulher sai com outro homem. E eles falam que é tudo normal. E aí a gente vai ver desenho animado. E tem a mesma coisa. Ah, não tem problema nenhum. Eu estou casada com esse? Mas eu posso sair com esse? Não, não pode. Deus criou o homem para a mulher. Um homem para uma mulher. Deus não criou um homem para duas ou três mulheres. Deus não criou uma mulher para duas ou três homens. Deus criou um homem para uma mulher. Deus criou Adão para Eva. Deus criou Cláusia para Epaminondas. Então, assim é que Deus criou. E nós precisamos levar isso em frente. Nós precisamos ser fiéis. Quando nós não somos fiéis ao nosso esposo, à nossa esposa, aí nós não estamos sendo fiéis a Deus. Ah, tia, mas eu ainda não tenho namorado. E nem é hora para ter. Vocês ainda são crianças. O mais velho de vocês, eu acredito que é o Josué, que está com 13 anos. E que já vai passar para UPA. Mas nem o Josué tem idade para ter namorada. Vocês ainda são crianças. E precisam aprender, porque quando forem adultos, vocês vão ter namorado, namorada, noivo, e depois vão se casar. E precisam aprender desde já a escolher no Senhor aquele que vai ser o seu, a sua companheira. Não adianta eu querer escolher por mim. Ah, mas esse eu não acho bonito. A esse, ah não, esse não. Ah, Deus, esse não. Esse é muito enjoado. Não, eu tenho que escolher pelo Senhor. Eu tenho que orar e pedir a Deus. Porque assim vai ser muito mais fácil eu ser fiel. Vai ser muito mais fácil eu não adulterar. Mas Deus nos ensina que nós precisamos não adulterar a palavra dEle também. Quantas vezes nós queremos mudar o sentido da palavra de Deus? Sentido do versículo. Aí tem um que a gente gosta muito de adulterar. Que é o quinto mandamento e o primeiro com promessa. Que é, filho, honra teu pai e tua mãe. Deus não diz, filho, se você concordar, honra teu pai e tua mãe. Filho, quando você quiser, honra teu pai e tua mãe. Não. Quando nós agimos assim, quando nós fazemos isso, nós estamos adulterando a palavra de Deus. E o sétimo mandamento é? Vamos falar? Não adulterarás. Então eu não posso adulterar em relacionamento, marido e mulher. Mas também não posso adulterar em relacionamento, cláusia e Deus. Você e Deus. Nós precisamos ser fiéis. Quando nós somos fiéis, as consequências para nós são consequências boas. Deus, ele nos ama de uma forma tão grande, tão maravilhosa, que ele faz com que, quando eu sou fiel ao meu esposo, quando eu sou fiel ao meu chefe, ao meu patrão, quando eu sou fiel ao meu Deus, principalmente, aí a minha vida será melhor. Não melhor em termos de ter mais dinheiro, não melhor em ser mais que alguém, mas melhor em ter paz. Quando eu sou fiel a Deus, eu tenho paz. E é a paz que excede todo o entendimento. A paz que vem de Deus. Então, meus amores, que vocês possam pensar, que vocês possam estar atentos, que Deus, quando ele criou homem e mulher, ele disse, não adulterarás, seja fiel. Quando ele disse ser fiel, ele diz, seja honesto. Quando ele diz que nós temos que ser honestos, ele diz que nós temos que ser leais e verdadeiros. Tudo isso são ordens de Deus. Ele criou, então, Adão para Eva. Ele criou, então, papai para mamãe. Ele criou, então, você para aquele a quem ele escolheu para ser seu esposo ou sua esposa. Mas ele também quer que você seja fiel a ele. Que você não adutere os mandamentos dele. Que você não adutere a palavra dele. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus que nos ensina a todo instante. Obrigado, Senhor. Senhor, e te louvamos, ó Deus, porque, ó Pai, aprendemos mais um pouco da Tua Palavra. Aprendemos que precisamos ser fiéis e honestos à Tua Palavra. E também aprendemos que quando, ó Pai, o Senhor escolhe para nós, um esposo ou uma esposa, nós também devemos ser fiéis. E não arrumar outro, ó Pai. Ser fiel a este a quem o Senhor nos deu. Obrigado, ó Pai. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. Tchau, crianças. Até semana que vem. Beijos, saudades de todos. Leiam a Bíblia. Leiam os Dez Mandamentos. Para que na próxima semana nós possamos falar de mais um dos mandamentos, tá bom? Vamos para o oitavo mandamento. Vamos ver quem é capaz de fazer um desenho do oitavo mandamento e mandar para nós lá no grupo do Coral Infantil, tá bom? Beijo, amo vocês.